Que é ser do pessoal que não veio, que não pôde estar na aula. Obrigado por avisar, viu? Muito obrigado. Então, vamos embora. Vamos continuar aqui, então. Então, o que acontece? A taxa de serviço, ela obrigatoriamente tem que ser do tipo, eu vejo, tu me vês. Não tem outro negócio, não tem outro jeito, não tem outra desculpa. Ela obrigatoriamente é, eu vejo, tu me vês. A taxa de poder de polícia é a taxa para fiscalização. É a taxa que remunera o serviço fiscalizatório. É isso que eu tinha comentado com vocês. Pô, mas o cara não vem fiscalizar, tem que pagar? A gente tem que pagar porque você pode ser potencialmente fiscalizado. Precisa ter o órgão, precisa ter estrutura para fiscalizar. Vou dar um exemplo para vocês. Vou pensar hoje. Hoje, os bares pagam taxa de fiscalização para a prefeitura. O alvará é o documento que atesta que ele pagou a taxa de fiscalização. Beleza? Beleza, taxa de fiscalização funciona bem. Legal. O cara vai lá na prefeitura e fala, eu não vou pagar nessa porcaria porque eu nunca fui fiscalizado. Nunca foi? Não, nunca fui fiscalizado. Estou pagando à toa essa porcaria? Aí o cara da prefeitura fala, foi. Não, nunca fui. Foi. Foi sim. Pensa comigo. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa, um fiscalizador, sou um fiscal da prefeitura. Eu vou para uma boteca qualquer, que é um colorado da vida, está tendo música ao vivo. Eu vou lá, sento quietinho com a patroa, com a Manuela, eu, Ísula e Manuela, sentamos lá. Peço um coquinha zero ou uma cervejinha, geralmente uma original. Estou tomando minha cervejinha. Peço uma comida, estou comendo. E estou olhando. Estou olhando o bar enchendo. Estou olhando mesas com mais gente do que eu permitido. Estou olhando. Ligo o decibelímetro e vejo se está certo ou não. Ali, na mesa, no meu colo. Pego, eu ligo ali e vejo se está no volume certo. Beleza? E mando mensagem para alguém. Baixa aqui, que deu boró. Ou então, se estiver tudo certo, manda mensagem. Aqui está tudo certo. Quer fiscalização melhor que essa? Quando falo em fiscalização, o que o povo pensa? Mão na parede, todo mundo, bate o lejo em todo mundo. Não é assim. O poder de polícia do Estado, lembre-se, eu estou falando de polícia administrativa, é diferente da polícia judiciária. A PM é polícia judiciária. Eu estou falando de polícia administrativa. É o poder público, é o governo fiscalizando o contribuinte, fiscalizando as pessoas. Não é a polícia judiciária, não tem nada a ver. Então, é a vigilância sanitária, é posturas. Então, o cara vai lá, ele não precisa ser espalhafatoso, precisa baixar a viatura da postura. Todo mundo deixa o peso, vamos contar. Não, o cara vai de boa, senta lá, numa boa. Fiscaliza, vai embora. O cara nem soube que ele foi fiscalizado. Ou então, o fiscal está lá. É ele quem mandou a mensagem e falou, vem para cá, porque tem coisa errada aqui. Foi ele quem mandou a mensagem lá, na mesa, quietinho, bonitinho. A hora que o povo chega, ele levanta, apaga a conta e vai embora. E fica numa rua, fica tudo legal. Então, o que o STF falou? Que se você tiver o órgão fiscalizador e uma estrutura, tem que pagar. Ah, mas eu consigo comprovar que faz quatro anos que o departamento de posturas da prefeitura não tem nenhum servidor lotado lá. Existe o departamento, mas não tem nenhum servidor lotado. Aí eu tenho como comprovar isso. Abrindo um parêntese, deixa eu só abrir um parêntese aqui para vocês. Sabe por que o Brasil acolheu o princípio da presunção da inocência? Que a gente fala tanto, que é um absurdo, que é isso, que é aquilo. Mas sabe por que o Brasil acolheu? É muito fácil eu provar o positivo. E é quase impossível eu provar o negativo. Vou dar um exemplo bobo. Bobo. Cadê o Mauro? O Mauro perguntou, então vou catar ele. Não. Não, vou catar a Joyce. A Joyce me deu a... Eu aviso catar a Joyce. Perguntei para a Joyce. Joyce, você tomou cerveja hoje? Se a Joyce me falar não, eu vou falar prova. Que provas que ela tem para me dar? Ah, a Joyce pode pegar e te falar não. Mas eu não tomei, eu trabalhei. Prova? Você não me provou. Você só falou. Não, professor. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa, professor. Pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui hoje, trabalhei o dia inteiro. Almocei com a Brenda. Almocei com a Ivi. Estava todo mundo lá, professor. Eles viram. Até agora não é prova. Você tem um outro testemunho. Que pode estar certo, pode não estar. Pode estar... São pessoas que você conhece. São da sua sala. Pode estar certo, pode não estar. Não tem como provar. Agora, se eu chegar para ela e falar. Você tomou cerveja hoje? Ela fala, sim, eu provo. Ela está aqui, ó. Nota fiscal. Comprei. Na hora do almoço, tomei uma. Por isso que o Brasil adotou a presunção de inocência. Porque você se provar inocente é muito mais difícil do que o outro te acusar. Então, quem tem que provar é o outro. É o outro quem tem que provar que você cometeu o erro. Porque se eu chegar e falar, ó, fulano de tal fez isso, e a justiça acreditar no meu falar, como que o outro vai provar? Por isso que o poder de polícia, mesmo não sendo feito com tanta frequência, é muito difícil de provar que ele não existe. Porque é fácil falar. Por exemplo, a prefeitura na questão do IPTU. Como que a prefeitura fiscaliza? O cara entra nas casas com a trena e vou medir sua construção. Eu quero a planta das reformas. Negativo. De vez em quando, nós estamos aqui de boa em casa, começa a ouvir. De dia. Você olha para cima um drone. Aí vai para o grupo do bairro. É você? É você? É você? Não, não é ninguém. Não é ninguém mesmo, não. Quem me diz que não é a prefeitura fiscalizando as casas? Para ver quem está em obra e não colocou. Para ver quem fez reforma, quem aumentou, quem diminuiu, quem modificou a planta e não comunicou com a prefeitura. Não precisa o fiscal vir. Ele manda um drone. O drone vai, cobra o bairro inteiro em duas, três horas e vai embora. E pronto. E está feito o serviço. Veio alguém me fiscalizar? Não. Mas eu fui fiscalizado. Por isso que eu pago essa taxa de poder de polícia. E mais uma vez, reforçando. É poder de polícia administrativa. Poder de polícia de fiscalização. A polícia militar, ela faz polícia judiciária. Aquilo lá é outra história. Tá bom? Agora eu vou projetar, porque agora nós vamos começar. Então eu já repassei tudo. Dei novos exemplos, né? Que eu estava pensando aqui. Vamos lá, então. Terceira espécie tributária. Terceira presente no CTM. É a contribuição de melhoria. Eu deixei o texto aqui, mas eu vou explicar que é muito mais fácil que o texto, porque eu coloquei aqui o que diz o CTM. Eu acho que se eu explicar é muito mais fácil que o texto. Realiza comigo. Pensa comigo. Eu tenho uma casa aqui no Nenê Gomes. Eu moro aqui no Jardim Nenê Gomes. Minha casa é aqui no Nenê Gomes. Não, fica próximo, mas vamos imaginar que ficasse próximo a um grande lote. Se bem que fica próximo a um grande lote aberto, de propriedade de políticos da cidade. Está aqui, bonitinho, na porta da minha casa. Beleza. Está aqui. O poder público, a prefeitura, olha para lá e fala, poxa vida, não tem escola aí perto, né? Não tem escola aqui perto. Não tem escola. Então, tira dentes aqui perto. Mas, municipal, vou fazer uma escola aí. E faz uma escola aqui, na porta de casa. Beleza. Quando ela anunciou que ia fazer a escola, o que aconteceu? Os imóveis valorizaram. O imóvel que custava 300 mil passou a custar 400 mil. O imóvel que custava 400 passou a custar 500 mil. E o Estado olha e fala, pera, 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 pera tudo, pera tudo, pera tudo, pera tudo. Se seu imóvel que custava X, agora custa X mais alguma coisa, você aumentou seu patrimônio, não aumentou? Aumentou. Você deu causa a esse aumento? Não. Então temos aqui uma hipótese de enriquecimento sem causa? Sim. Então, espera aí que nós vamos conversar. O que deu causa a esse enriquecimento foi a escola, que eu estou usando o dinheiro de toda a cidade para construir. E você vai ser o beneficiado já passando. Então, vamos fazer o seguinte? Gente, você vai ajudar a pagar a obra. Como que eu vou ajudar? Com a contribuição de melhoria. A ideia da contribuição de melhoria é essa. Houve uma valorização no meu imóvel por causa de uma obra pública, e essa obra custeada por toda a sociedade trouxe um aumento de riqueza para mim. E como eu não posso enriquecer sem causa, pelo menos não licitamente, o governo olha para mim e fala, tu vai pagar. É você que vai pagar. Então, o fato gerador dela não é a obra, não é a escola. Pode ter a escola normalmente e não aumentar o valor nenhum. O fato gerador, o que gera a cobrança do tributo, é uma valorização do meu imóvel por causa de uma obra que foi feita com dinheiro público. Aí, o que a prefeitura pode fazer? Comprar uma taxinha, uma alíquota, em cima da, talvez, propensa a valorização, e usar esse dinheiro para pagar a obra. É essa grana que eles vão usar para pagar aquela obra. Essa que é a ideia da intervenção de melhoria. Tá bom? Essa aí que é a ideia. Beleza, fechou, acabou, legal. Ponto final. Quem que cobra? Qualquer ente pode cobrar. É quem está executando a obra. Tá, beleza. Professor, vamos para a próxima? Não. Na verdade, ela foi muito usada até os anos 80. Pode ter que pais de vocês que foram comprar uma casa numa rua de terra, veio, passou o asfalto e recebeu o carnezinho para pagar o asfalto. No fundo, não pagava o asfalto. Não era um carnet para pagar o asfalto. No fundo, era uma contribuição de melhoria. Por quê? Porque, subentende-se, que uma rua de terra, eu tenho uma casa numa rua de terra, quando ela é asfaltada, o valor do imóvel sobe. Se o valor do imóvel sobe, então está subindo por um dinheiro que está sendo gasto pela coletividade. Então, a coletividade vai me enriquecer? Isso não pode. Então, você vai pagar o asfalto. Até aí, estava tudo muito bonito, muito legal. Acontece que demandas foram chegando para os tribunais superiores. E aí, eles começaram a falar o seguinte, primeira coisa, tem que haver uma certeza no aumento da valorização. Tem que ter a certeza da valorização. E, antes de mais nada, você tem que estimar a valorização para ir cobrar uma alíquota em cima dessa estimativa. E, além disso, precisa ser anterior à obra. Então, quando eu recebo o carnê, não começou a obra ainda. Por quê? Porque é com aquele dinheiro que eu vou financiar a obra. E mais, o Estado não pode arrecadar mais do que o valor da obra. Porque, senão, é enriquecimento sem causa do Estado. Então, nós, contribuintes, estamos dando causa a enriquecimento do Estado. Então, não pode. É no exato valor da obra. Desculpa. É no exato valor da obra. Então, vamos voltar. O que concluíram para os nossos tribunais superiores, você só pode fazer se você comprovar que tem a valorização, tiver uma estimativa dessa valorização, que é onde vai ser aplicada a alíquota, for feita antes de começar a obra, porque é para pagar a obra, e não pode ultrapassar o valor da obra, porque, senão, dá enriquecimento sem causa do Estado. aí as prefeituras começaram a repensar. E hoje, é raro a cobrança da contribuição de Minas Gerais. Pensa o seguinte, aqui na porta de casa, não fizeram uma escola. Aqui na porta de casa, fizeram uma praça. E aí, essa praça, à noite, começa a ser mal frequentada. e aí eu começo a ter problema para chegar em casa à noite. Eu vou dar aula no IEF à noite, eu caio no carro para lá, chego em casa 11 horas da noite, pela hora que eu saio de lá. A hora que eu chego aqui em casa, é um perigo, eu conseguir entrar em casa. Por quê? Porque o movimento aqui é terrível. Botaram uma boca de fumo ali. Vamos imaginar que isso demorou cinco anos. Passados cinco anos, eu tive valorização ou desvalorização do meu imóvel? Eu tive desvalorização. Porém, eu paguei a contribuição de melhoria por uma, talvez, propensa valorização. Então, o Estado teve enriquecimento sem causa de minha parte. Tem como cobrar? Não tem como cobrar. Por quê? Porque foi estimativa da época. Tem um exemplo, tem um exemplo, eu vou ver agora, eu vou sair, e eu vou olhar para vocês. Vocês vão ver meu olhinho correndo aqui, é que eu estou caçando uma foto do exemplo. Vocês aguentam um minutinho aí, que eu estou caçando uma foto do exemplo para falar para vocês. imagens, 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 a cá. A cá. A cá. Deu, não é a imagem que eu queria, o Google está ruim com essas imagens ultimamente, mas vamos lá. vamos lá, vou tentar colocar aqui as imagens que eu achei para vocês. Os proprietários desses imóveis pagaram, eu vou projetar aqui, aguenta aí, pagaram para ter, ou pagaram a, 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 aqui, pagaram contribuição de melhoria para a construção disso aqui. Elevado presidente João Goulart, o famoso minhocão em São Paulo. Pagaram, professor, pagaram, pagaram para ter esse elevado. Por quê? Porque quando foi construído, a época, a ideia era, ó, vai desafogar o trânsito. Como vai desafogar o trânsito, o que vai acontecer? O trânsito para vocês que moram aqui, que é um minhá, que é horrível, vai melhorar demais, porque vai passar todo mundo, não vai ter mais dor de cabeça, vocês vão ver que maravilha. E eles pagaram contribuição de melhoria, eles, ótimo, bancaram contribuição de melhoria. Beleza. Deixa eu mostrar para vocês o que virou. Deixa eu mandar uma outra foto aqui. Ui, Manu, fala. Vai pôr uma camiseta, vai pôr uma camiseta e um short. Ah, tá, fala. Sua camiseta vai estar acabando? Não, vai demorar. Um pouquinho? Certo. Tá bom. Põe uma camiseta lá. Mamãe já falou, põe uma camiseta e um short. Vai, vai lá pôr. Filha, complicado. Ela vê o pai só de short o dia inteiro, quer ficar também só de calcinha. É assim mesmo. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Imagina quem mora aqui, ó, nessa janela que a setinha tá mostrando. Cinco horas da manhã começa a passar ônibus. Vum, 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 e carro, e buzina, e... Já pensaram? Já pensaram que valorização que esse imóvel teve? Dá pra imaginar? E quem pagou isso? E as pessoas que pagaram isso? como que elas vão ficar... Pagou. Pagou. Pagou por uma coisa que não valorizou, desvalorizou. Essa região hoje em São Paulo é muito degradada. Ela tem um problema danado com moradores de rua aí embaixo, que é um caos em São Paulo. Ela tem um problema muito grande com esse barulho todo. e assim, aqui, até aqui, ainda houve o pessoal tá vazando, tá abandonando esses prédios. Tem prédio aí abandonado, todinho abandonado. Por quê? Porque não conseguiram morar mais ainda. E tiveram que pagar? Tiveram que pagar. Por quê? Porque a ideia época era vai valorizar demais. Nossa Senhora, vocês não imaginam o tamanho da valorização que vai ter. Vamos mostrar uma outra foto aqui pra vocês. vocês não imaginam o tamanho. Vai melhorar demais o trânsito. Vai facilitar a vida de vocês. Vai ficar uma beleza isso. Aqui, deixa eu mostrar essa outra aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha essa aqui. Olha aqui. Que coisa maravilhosa. O que que foi? O que que eu fiz? Deixa eu voltar. Então, voltando aqui, eu não sei o que que eu apertei. Eu apertei alguma coisa aqui que eu devia ter apertado. Tá bom, acontece. Mas eu acho que deu pra vocês verem, né? O problema. Hoje, hoje, a gente acha que, aí, olha, ela tem 2019, 21, 50 anos tem o minhocão. A gente acha que vai, o governo acha que vai, faz todas as projeções, imagina tudo, mas você não tem como prever o futuro. Infelizmente, a gente não tem como prever o futuro. Então, por mais que não, vai valorizar, certeza que vai valorizar, certeza absoluta que vai valorizar. Por mais que coloque isso, gente, é muito difícil. e aí você acaba com uma taxa muito alta, um custo alto, porque uma obra dessa é caríssima, que coloque 1% da valorização. Mas vamos por aí, imagina que vai valorizar 100 mil. Ah, 2%, é 2 mil reais. Aliás, não, é 2 mil reais de imposto. E aí pra frente, não valoriza. Tá? Então, hoje, hoje, nos dias atuais, caiu em desuso a utilização da contribuição de melhoria. Tá? Caiu totalmente em desuso. O governo fala, ó, tem outras formas de fazer o povo pagar, é melhor. Tá? Mas ela continua no nosso CTN, ela está na nossa Constituição Federal, e ela está ali. Quem quiser cobrar, vai cobrar. Pronta pra ser cobrada. aqui, eu falei algumas coisas, né? Passei, ah! Esse aqui é invenção pós-CTN. O CTN não coloca empréstimo compulsório como tributo. pro CTN, tributo são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Só que aí, o Brasil, crescendo, precisava de alguns tributos e ficou muito apertado aqui, ó. Aí, na Constituição de 88 abriram o leque, instituíram empréstimos compulsórios. E o que são esses empréstimos compulsórios? O governo precisa de dinheiro pra fazer uma obra ou qualquer outra coisa que atenda uma calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Ou então, um investimento muito alto público que é caráter urgentíssimo. tá? Então, ó. Duas condicionantes. Ou pra atender uma despesa extraordinária decorrente de uma calamidade pública ou de uma guerra externa ou a sua iminência. É óbvio, se tiver iminência, você já pode cobrar. Ou pra você fazer um investimento de caráter urgente e de extrema relevância nacional. Dá dois exemplos. Dois exemplos. Primeiro, calamidade pública auxílio emergencial. O governo poderia estar cobrando um empréstimo compulsório pra pagar o auxílio emergencial. Por que não? Pode? Pode. Calamidade pública, despesa extraordinária, ninguém esperava isso. Então, pode? Pode. Beleza. Sem problema. Pode numa boa. Outro caso. Nós estamos passando por uma grave crise hídrica. Qual que é o grande problema dessa crise hídrica? Tá chovendo menos. Nós estamos tacando fogo na Amazônia, tá chovendo menos. E não é só o agro, não, pelo contrário. O agro que vai pra Amazônia, pra essas áreas, é agro pirata, não é agro grande, mas contribui, também contribui madeireiro, também contribui pequeno produtor que ganha terra lá no meio da Amazônia e vê a plante. Como que vai plantar pra sobreviver? Tem que tacar fogo. Tem que abrir área. Então, nós estamos desmatando, tá diminuindo a chuva. Onde? Aqui, na nossa região. Com a diminuição de chuvas, nós vamos passar esse ano por uma grave crise hídrica. E essa grave crise hídrica não traz reflexo só pra água que a gente bebe, toma banho, cozinha e lava a casa, lava as roupas. Ela traz problema pra geração de energia elétrica. Porque o nosso grande potencial é hidroelétrico. E com os reservatórios cada vez mais baixos, a produção de energia tá cada vez menor. Aí o governo poderia chegar e falar, bom, então vou fazer o seguinte, vou fazer uma big de uma hidroelétrica e pra isso é um investimento público urgente que eu preciso pra já e de extrema relevância nacional. Manda bala, mete o pau, cobre empréstimo compulsório. Como pode ser esse empréstimo compulsório? Governo que sabe. Como ele quiser. Do jeito que ele quiser. Pode inserir, pode bitributar, pode colocar junto com outro, é ele quem decide. É ele quem decide. Nós tivemos exemplos de empréstimos compulsórios, professor, tivemos vários. E hoje, por que ele não teve? Porque ele tá em desuso e isso é claro, é muito fácil saber. O Collor colocou dois empréstimos compulsórios. Na era Collor, nós tivemos dois, tivemos um na compra de carro zero, você comprava carro zero e tinha que pagar uma taxinha a mais a título de empréstimo compulsório pro governo pra fazer frente às coisas do governo e no combustível. A gente comprava gasolina, a gasolina aumentou, é como se hoje pegasse e falasse, ó, gasolina tá barata, 6,20, tá baratíssima, apesar de que eu abasteci ontem em Ribeirão Preto a 5 reais e 9 centavos, né, e aqui 6,20, tá super barato, nós vamos começar a cobrar 6, 7,20, porque 1 real vai pro governo por litro como empréstimo compulsório. Tá? Então é assim? É assim. Por que que não faz hoje, professor? Simples. O nome diz, é compulsório, é obrigatório, mas é empréstimo. O governo odeia devolver dinheiro. O Collor brigou que pude pra não devolver essa grana. E ela tem que ser devolvida com correção. Ela não precisa ter juros, mas ela tem que ter correção pela Selic, que é a taxa oficial do governo que o Luciano deve ter batido um papo com vocês sobre ela. Então, é obrigatória a devolução. Ele tem que devolver, não tem. Ah, não sei. Ah, quem sabe. Ah, vamos pensar. Ah, será que vale a pena eu devolver? Ah, não sei. Ah, vamos pensar. Ah, eu vou devolver. Ah, acho que eu vou devolver. Gente, não tem isso. É empréstimo. empréstimo tem que devolver. Então, se tem que devolver, por que o governo vai pegar essa porcaria? Vai nada. Vai pegar nada. Ele tem outros instrumentos pra arrecadar a mesma grana sem precisar devolver pra ninguém. O governo não gosta de devolver. O governo ele tem um ímpeto arrecadador. O governo gosta de arrecadar. Devolver grana não é com ele. Devolver grana não é com ele. Tá? Então, é esse que é o motivo pelos quais o empréstimo compulsório hoje tá em desuso. Tá lá? Tá. Poderia fazer agora na pandemia? Poderia. Poderia fazer agora na crise hídrica pra construir hidrelétricas? Pra construir novos reservatórios de água potável? Poderia. Por que que não faz? Porque tem que devolver. Aí o governo não gosta. O governo gosta de grana com ímpeto definitivo. Com ímpeto pra ele. Tá? Então, isso aqui caiu. Esse, a contribuição de melhoria, apesar da dificuldade, da cobrança, da loucura, talvez, ainda até, venha cobrar. agora empréstimo compulsório, gente, com certeza. Isso nunca mais. Isso nunca mais. Por quê? Porque o governo é obrigado a devolver. E ele odeia devolver. E aqui chegamos na queridinha do governo. Em 88, na Constituição Federal, o governo, à época, os constituintes, que imaginavam que seriam prefeitos e governadores e presidentes mais pra frente, pensaram numa forma de abarcar mais coisas que facilitassem eles na tarefa arrecadatória. Por quê? Como eu disse pra vocês em nossa primeira aula, na Constituição de 88, nós abrimos o leque pra entrar no welfare state, no estado do bem-estar. E esse estado do bem-estar demanda muita grana. Nós somos 220 milhões de pessoas. Nossa população economicamente ativa hoje, de trabalhadores mesmo, é 100 milhões de pessoas. Então, 120 milhões de pessoas dependem dos 100 milhões que deveriam estar trabalhando. se a gente imaginar que 14 milhões não estão trabalhando e vários estão em subemprego, então nós temos aí, nós fizemos a conta esses dias aqui em casa, acho que são 60 milhões de trabalhadores bancando o restante do Brasil hoje. é muita gente pra bancar. Então, o governo precisa de dinheiro pra bancar Bolsa Família, pra bancar Saúde Universal, pra bancar Educação, ainda que de qualidade duvidosa em alguns entes, mas o dinheiro sai de algum lugar. E o governo precisava descobrir alguma coisa. Por quê? A Constituição Federal é clara, os impostos ela já delimitou. E eu não vou falar aqui quais são, porque é um trabalho que eu passei pra vocês. Então, ela já delimitou, bonitinho, quais são os impostos. As taxas, eu te vejo e tu me vê, ou é a fiscalização, a fiscalização. Então, eu não tenho como cobrar determinadas coisas, até tentei, taxa de limpeza pública, limpeza urbana, taxa de iluminação e, ó, negativo. Isso aí, taxa não serve. Taxa de serviço é o te vejo e tu me vê. Então, tem que ter exatamente quem tá pagando e por que ele tá pagando. Empréstimo compulsório, ah, é só. Caráter relevante e urgente, ou é só caráter urgente, né, em meio a comoção nacional, ou defesa urgente e relevante. Tem nada disso. Contribuição de melhoria. Cara, difícil, hein, é complicado. Como que eu cobro contribuição de melhoria de serviço? Não tem como. Difícil. O que que o constituinte fez? Ele pegou e colocou uma classe especial chamada de contribuição. Qual que é a ideia da contribuição? Eu viro pra você e falo, ó, você tá contribuindo pra sociedade. Mas eu não uso esse serviço. Não tô te cobrando. Eu tô apenas pedindo sua contribuição. Você contribui pra sociedade. Essa que é a ideia. E deixou as contribuições na mão da União, do governo federal. Por quê? Porque na Constituição deu 88, o governo federal, ele tinha um espectro muito maior de serviços, que depois no pacto federativo de 90, diminuiu. E hoje a gente fala em novo pacto federativo, em reforma tributária. Por quê? Porque o governo arrecada muito e passou alguns serviços pra estados e municípios. E aí, então, o governo agora tem que repassar receita. E estados e municípios não querem repasse. Eles querem arrecadar. Qual que é a ideia da contribuição? A contribuição ela é feita pra pagar com dinheiro carimbadinho, destino certo. O dinheiro é praquilo, ponto final. Tá carimbado. Não posso usar pra outra coisa em hipótese alguma. CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Começou com IPMF, era o imposto aí descobriu que não pode criar imposto, até pode criar imposto o governo, mas pro que o governo queria e não podia, fez a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, que destinava verba pra saúde. Tá certo que jogava no bolão lá e se virava, escapava dinheiro, mas era saúde. contribuição para o INSS, para o Instituto Nacional de Seguridade Social. Quem trabalha aqui, sabe, vem lá, descontadinho. Contribuição pro INSS. Se eu falar, é pra minha aposentadoria? Tô mentindo. Tô mentindo. Como eu falei pra vocês, até 88, nossos pais e avós contribuíram pra eles. A contribuição para o INAMPS, aliás, o INPS, desculpa, o INAMPS era o Serviço de Saúde. As contribuições para o INPS eram pra ele. Ele fazia um fundo, como se fosse uma previdência privada. Era um fundo constituído pra pagar a aposentadoria daquela pessoa. Agora, não. Agora, a contribuição para o INSS vai pra um fundo, uma cesta, que, lá dentro, reparte em saúde, previdência e assistência. Então, tudo lá dentro vira esses três. Então, hoje, eu não tenho mais garantias de que meu dinheiro é pra mim. Por isso que a aposentadoria vai achatando conforme o ano for passando. Por isso que não há servidores públicos. Eu, a minha categoria, que entrou, eu, por exemplo, entrei cinco dias depois da reforma da previdência do Lula, que tirou a paridade, eu não tenho mais paridade, eu vou receber 80% das contribuições, vão pegar todas as minhas contribuições, pegar as maiores, eu vou receber 80% do que der a soma das maiores. Em suma, hoje, diz que dá mais ou menos 70% do meu salário, então, eu vou perder 30% do meu salário e ainda vou continuar contribuindo. Outra coisa, outro presente que o Lula deu pra gente. só que agora o Bolsonaro ainda deu um presentinho um pouquinho maior, eu ia trabalhar até os 30, agora vai ter que trabalhar 40 anos, né, então, eu tinha mais 13 anos de casa pra aposentar, agora eu tenho 23 anos de casa, eu tenho 17 anos, né, 17 anos e meio, então, que beleza, mais 22 anos e meio, eram 12 e meio, passaram a 22 anos e meio. E eu ainda tenho que ficar feliz, porque os colegas que estão entrando agora, recebem o teto do INSS, recebem o que o INSS recebe, então, eles vão receber a mesma do INSS, e estão pagando pra isso, e se quiser ganhar mais de 5.532, tem que contribuir pra previdência privada, tá? Mas, a contribuição para o INSS serve pra isso, a contribuição social sobre o lucro líquido da empresa é a taxa que a empresa paga pra ajudar o sistema previdenciário brasileiro, o sistema assistencial brasileiro, desculpa, que é o melhor, né, sistema de seguridade brasileiro, que é o nome correto, saúde, previdência e assistência, estão dentro da seguridade. Então, contribuição especial é pra isso, hoje eu tenho CID combustíveis, o que que é? É uma contribuição sobre todos os combustíveis que serve pra remunerar o subsídio do óleo diesel, o óleo diesel é mais barato do que ele seria porque tem um subsídio que é bancado por todo mundo, por uma contribuição. Ou as prefeituras tentaram cobrar taxa sobre iluminação pública, ah, não pode, não pode, beleza, então a gente cobra iluminação, COZIP, contribuição sobre o serviço de iluminação pública e vem na taxa de energia e todo mundo paga e quando você vai reclamar, pô, mas por que que eu vou pagar? Na minha casa nem tem imposto, aqui na minha casa nem tem imposto de luz. O que que o governo fala? Não, você não tá pagando a luz pra você, não, é uma contribuição, você está contribuindo com a sociedade, meu cara, você está contribuindo com tudo, todo mundo tá feliz, todo mundo tá feliz, todo mundo pede bis e pronto, e por aí vamos. Então as contribuições especiais, elas vieram com esse intuito, dar um olhar e falar, hum, aqui eu não tenho como tributar, mas, contudo, entretanto, todavia, eu posso dar um lance ali, eu posso dar uma cutucada ali, que cutucada que eu posso dar? Uma contribuição, porque aí se alguém reclama, você está contribuindo, contribuição para limpeza pública, pronto, é uma contribuição, é uma contribuição, e essa contribuição, ela tornou-se o grande filão do governo pelo seguinte, nós vamos ver, o próximo assunto, são princípios tributários, e eu vou conversar com vocês sobre o princípio da legalidade, que é um princípio que eu vou dar no ano passado agora, obriga que lei, disciplina e tributo, então, o governo não pode aumentar ou diminuir a alíquota, se não por lei, não pode mudar a base de cálculo, se não por lei, então, não pode simplesmente acordar, hoje eu acordei, eu quero pegar mais ICMS do combustível, não pode, não pode, precisa de uma lei, e a maioria das contribuições, não é necessário lei, para brincar com as suas alíquotas, o congresso aprova, com uma alíquota máxima, e o governo pode brincar com ela, existem impostos que são assim também, existem, mas essa é uma característica essencial das contribuições, a CID combustíveis, o governo aperta, o combustível sobe, ele zera a CID, ele banca o subsídio do diesel, a gasolina baixa, melhorou, baixou o preço, melhorou a condição de renda, sobe a CID, aumenta o combustível porque aumentou a CID, e precisa de lei, não precisa, é só um decreto, então, virou a grande coqueluche do governo, para ele é muito melhor colocar uma contribuição dessa, do que tentar um imposto, por quê? Porque um imposto, ele precisa de todo trabalho de aprovar uma lei, uma taxa, só se for de serviço, eu te vejo, tu me via ou de polícia, então, é muita coisa, é bastante coisa que ele tem que fazer, para quê? Para que a coisa começa a valer, para que a contribuição comece a valer, essas não, essas ele vai lá, respeita o princípio da anualidade, respeita o princípio da noventena, e está tudo numa boa, e toca o pau, e toca o barco, é esse que é o, esse que é o negócio, essa que é a jogada, entendeu? Por isso que virou a grande, o grande filé do governo, são contribuições especiais, entre elas, as contribuições para a seguridade social, que estão no artigo 194 da Constituição, tá? Então, hoje, é a grande, é a grande coisa, aqui, coloquei aqui, até para vocês, elas são gerais e para a seguridade, né? Ó, a CID combustível, CID marinha mercante, CID açúcar e álcool, entre outras CIDs, a contribuição de interesse para categorias profissionais e econômicas, que é a taxa da OAB, que é a taxa do CRA, que é a taxa do CRM, elas hoje não são taxas, elas são contribuições de interesse das categorias profissionais, e a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP, a principal. Competência, tá, vamos fazer um intervalinho, oito horas, vamos fazer um intervalo, levantem aí, levantem da cadeira, estiram as pernas aí, todo mundo, intervalinho de dez minutinhos, oito horas, oito e dez, a gente volta, e aí a gente dá mais um catadão geral para chegar lá no final, tá, jóia? Aguenta aí, vou travar aqui, já já a gente volta, até as oito e dez. e aí, tá, E aí 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 Nessas nove coisas. A lei, que é a fonte fundamental, a fonte primária, a fonte primordial do direito tributário é a lei. As emendas constitucionais. Os tratados e convenções internacionais. É a União que celebra. Então, um tratado internacional pode inserir um tributo no Brasil? Pode. Um tributo que seja destinado ao comércio exterior? Pode. Claro que pode. As leis. Elas são as complementares, as ordinárias e as delegadas. Porque, se não me engano, vocês devem ter visto isso, a categoria de cada uma dessas leis, com o professor Wagner. As medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções do Senado Federal. Professor, a resolução do Senado, se tratando de IPVA e ICMS, as resoluções do Senado são importantíssimas. Muito importantes. E nós vamos ver isso mais para frente. Princípios tributários. Vocês viram o que eu mudei? Era competência, eu mudei para princípios, que é o que eu queria falar com vocês, que é antes de competência. Não sei por que estava trocado. Princípios constitucionais tributários. Princípio número um, o principal. O que são princípios, antes de mais nada? Princípios são os pontos que vão orientar o direito tributário na consecução dos seus objetivos. Que vão orientar as pessoas, orientar os governos, no trabalho do direito tributário. Vamos lá, então. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. E o que me diz o princípio da legalidade? Simples, galera. Simples. O princípio da legalidade é simplão. Só pode ter tributo se tiver lei. Lei anterior à cobrança do tributo. Mas não é só tributo. Também para eu ter fato gerador, alíquota, alteração de alíquota, definição do contribuinte, definição dos sujeitos passivos e ativos e passivos, isso é, o ente que arrecada e quem é que paga precisa de lei. Lei em sentido estrito? Lei em sentido estrito. É lei ordinária, complementar, delegada. Pode ser por emenda? Pode, mas emenda não institui tributo. Emenda abre espaço para que uma lei institua o tributo. Então, é três. Ordinária, complementar, delegada. Pode por medida provisória? Teoricamente, em tese, pode. Porque medida provisória substitui lei ordinária e quando ela é aprovada pelo Congresso, dentro das especificidades de se aprovar uma medida provisória, ela vira uma lei ordinária. Então, pode? Pode, em tese pode. É muito difícil o governo fazer, mas em tese pode sim. Ele pode fazer por medida provisória. Resolução do Senado. Resolução do Senado não é lei. Decreto legislativo. Decreto legislativo não é lei. É lei em sentido estrito. Só tem tributo se tiver lei. Lembrem-se, a lei é anterior. A lei tem que ser sempre anterior. Eu não posso cobrar tributo de fatos pretéritos. Eu só posso cobrar tributo da lei em diante. A fatos pretéritos, eu não posso cobrar pelo princípio da segurança jurídica. O Brasil sempre adotou esse princípio da segurança jurídica, que é eu ter a segurança de que o que eu estou fazendo hoje não vai ser tributado, não vai ser crime, não vai ser tido como uma conduta ilícita mais para frente. Porque, senão, eu fico todo amarrado. Então, pelo princípio da segurança jurídica, eu sei que o direito de hoje vale para as coisas que eu estou fazendo hoje. Se amanhã mudar alguma coisa, é amanhã. Mas o direito de hoje é um e vale para tudo. Absoluto não é. Tem alguns casos que a lei retroage para beneficiar o réu, para beneficiar o contribuinte e tudo, mas isso aí a gente vê em outro momento. Tá bom? Então, precisa de lei. Lei em sentido estrito. Se não tiver lei anterior, definindo alíquota, facto, gerador, sujeito ativo, sujeito passivo, base de calma, não tem imposto. O segundo é o princípio da isonomia, ou da igualdade tributária. O que significa? Todo mundo que está dentro do mesmo enquadramento, todo mundo que está enquadrado na mesma qualidade, todo mundo que está enquadrado no mesmo padrão, vai pagar a mesma coisa. Pode não ser o mesmo quântum, mas com certeza é a mesma alíquota. Por quê? Porque você pode ter gradações, e dentro de uma faixa, você tem vários que estão dentro da faixa. Quem estiver na parte mais alta da faixa paga mais, quem estiver na faixa mais baixa. Mas são todos dentro da mesma faixa. Ou então, o imposto que é isonômico para todo mundo, ICMS. Todo mundo paga 18% em ponto final. Já acabou. Alguns estados é 17%, mas paga em ponto final. Quem que é tratado como desigual? É aquele que a lei atribui desigualdade. Aí é a lei quem fala, ó, fulano de tal vai receber um tratamento diferenciado. Por quê? Porque eu, lei, estou dando essa diferenciação para ele. Caso contrário, todo mundo paga a mesma coisa, se tiver enquadrado na mesma faixa, se tiver as mesmas coisas. Lembra, é isso aqui que faz com que eu, eu, seja tributado na minha renda, e o trafica seja tributado na renda dele. Por quê? Porque se eu for tributado, trafica não for, gente, é errado, isso não é isonômico. Eu que recebo renda líquida, renda lícita sou. E ele que ainda recebe, é ilícito e ainda não vai ser, pô, facilita demais a vida, né? Vão traficar, vão roubar. Por isso que tratamento é isonômico. Eu pago, eu que sou trabalhador, eu pago, o cara que rouba também tem que pagar, também é obrigado. Princípio da capacidade contributiva. Sempre que possível, sempre que possível, eu vou anotar isso aqui, vou anotar isso aqui, possível, possível. Os impostos não são taxas, não são contribuições de melhoria, não são empréstimos compulsórios, não são contribuições sociais, são os impostos. Sempre que possível, os impostos serão graduados de acordo com a capacidade econômica. Decora aí, guarda aí para vocês isso que eu vou falar agora. ICMS, sempre que possível. IPI, deve. O ICMS, sempre que possível, eu posso dar aquela graduação. O IPI, não, o IPI é obrigado, o IPI deve fazer isso, tá? Deve ser evitada também uma tributação que seja excessiva ou no mínimo desproporcional. Por exemplo, muita gente fala que, no nosso caso, né, grande maioria de nós da escola, que somos doutores, a gente paga 27,5% de ICMS, ou de ICMS, imposto de renda, e paga mais 14% de INSS. Se você somar os 20, se você somar os 27,5%, com os 14%, daria 37,41%. Não dá isso, por quê? Porque o governo tem uns cálculos lá, você retira da base de cálculo que você paga de INSS, e com isso a gente acaba que perde 34% da nossa renda. Então, todo mês, 34% do que eu ganho na realidade não vem pra mim. Por que que não vem? Porque o governo já pegou. Muita gente acha que isso é um absurdo, mas o governo não entende, o STF não entende, o STF entende quando uma tributação é excessiva e desproporcional, é quando ela é num patamar tão alto que dificulte a sua subsistência, a sua sobrevivência. Isso que é pra ele, STF, uma tributação desproporcional. Então, hoje o Brasil tem 38% a carga tributária do nosso PIB, tá dentro do que o governo acha. Olha, desculpa, o STF acha que é normal, acha que a Constituição autoriza exatamente isso. Isso o STF fala quem sou eu, pra falar o contrário. Quando eu estava estudando Direito, meu professor de Constitucional falava muito isso, falava, tá vendo esse quadro branco, tá vendo aqui, armário aqui em casa, branco, meio, palha, palha. Se o STF falar que é preto, nem que é cinza você pode falar, tem que falar que ele é preto. Por quê? Porque em matéria constitucional, em matéria legal, é o Tribunal Supremo. Então, é ele quem fala. Se ele fala isso, beleza, aceita. Três são índices da capacidade, a renda, o patrimônio e o consumo, que coincidentemente são os três, as três, as três fatos geradores de impostos, dos impostos no Brasil, que é a renda, o patrimônio e o consumo ou a produção. E a capacidade, como eu falei, deve respeitar a necessidade de um mínimo existencial. Então, o que é 50%? Ah, não, 50% você está tomando muito dinheiro dele. Então, vão dar um mínimo. O que o governo faz para poder cobrar esse tanto de tributo dos trabalhadores? desconto no imposto de renda, abatimento no imposto de renda. Quando você vai lá fazer sua declaração, você coloca as coisas que você pagou, as coisas que dão abatimento, abatem no seu imposto de renda e você recebe uma restituição. O governo de devolve um destroquinho. Cada vez menos, porque a tabela do imposto de renda não é corrigida, então a gente, a cada ano que passa, recebe menos coisas. eu cheguei a receber 50% do que eu pagava de imposto, hoje eu tenho quase que pagar imposto. Hoje eu preciso fazer uma contabilidade enorme, muito criativa, para conseguir não pagar imposto. Por quê? Porque o governo não atualiza a tabela e cada vez mais a gente é obrigado a pagar mais imposto. mas existe o princípio da capacidade contributiva. Sempre que possível, o ICMS pode ser seletivo e o IPI deve ser seletivo. O restante pode ser. O restante fica no pode. Como eu disse para vocês, o princípio da irretroatividade, eu não posso cobrar tributos anteriores à lei que os definiu, afinal, pelo princípio da segurança jurídica, eu preciso manter a segurança jurídica. Então, não posso chegar e falar, galera, a partir de agora vocês vão pagar mensalidade da escola, só que vocês vão começar a pagar mensalidade desde o ano passado. Vocês vão olhar para mim e falar, como é que é? vocês vão entrar na escola no ano passado? Então, vocês vão pagar desde o ano passado? Não, professor, nós entramos esse ano. Entrou esse ano, então, vocês vão começar a pagar desde janeiro. Não. É de hoje para frente. Sempre para frente. princípio da anterioridade. Presta atenção. Esse princípio, ele é anterioridade. Eu tenho dois tipos. Eu tenho anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. A anterioridade anual, o tributo nunca pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro que ele é aprovado. Então, vamos imaginar que o aumento do tributo. Vamos imaginar que houve um aumento de ICMS. O ICMS respeita o princípio da anterioridade anual. Então, se eu aumentar hoje o ICMS, não vale a partir de hoje o aumento do ICMS. O aumento do ICMS vai valer a partir do ano que vem. Por que, professor? Princípio da não surpresa. Aí não é nem segurança jurídica, aí é o princípio da não surpresa. Eu não posso ser surpreendido com um aumento de carga tributária, desculpa, gente, com um aumento de carga tributária sem estar prevenido para isso. Então, preciso de um tempo. Acontece que alguns tributos, eles não podem ficar esperando um ano. O ICMS, eu falei, eu aprovei hoje, aí o governo já sabe que é só a partir de janeiro, já faz as contas que é a partir de janeiro. Mas tem uns que não dá para fazer isso. Os que não dão para fazer isso, eles respeitam a anterioridade nonagesimal. O que é a anterioridade nonagesimal? Ele só pode ser cobrado 90 dias após a respectiva publicação. Então, pensa comigo, olha só. o ICMS, que respeita as duas. O governo de Minas, o Zema, pensa e fala, cara, quer saber de uma coisa? Vamos imaginar que o ano que vem ele foi reeleito, que fica até mais fácil para vocês entenderem onde que o constituinte caiu a ficha. cara, eu fui reeleito agora, em novembro. Estou precisando aumentar a arrecadação do Estado. O que eu vou fazer? Já sei. O ICMS, ele respeita a anterioridade anual. O que eu faço? Eu vou aumentar o ICMS. Que dia? 31 de dezembro. Pelo princípio da anterioridade anual, um tributo não pode ser cobrado no mesmo exercício ou um aumento não pode ser aplicado no mesmo exercício em que ele foi aprovado. Se ele foi aprovado no dia 31 de dezembro de 2022, no ano que vem, ele foi aprovado no exercício de 2022, a partir de 1º de janeiro de 2023, nós já estaremos em um outro exercício. E nesse outro exercício que nós estaremos, o que vai acontecer? Poderia ser cobrado. Então, você dorme dia 31 com uma alíquota de 18, acorda dia 1º com uma alíquota de 28 e ficaria por isso mesmo. O constituinte pensou, falou, cara, se a gente deixar, eles vão fazer rolo. O que nós vamos fazer? noventena ou anterioridade nonagesimal. Você pode publicar. 30 de dezembro. Legal. Mas ela não vai valer a partir da frente. Ela vai valer 90 dias após a publicação. Foi exatamente isso que aconteceu com a reforma da ou com a reforma da previdência. O governo aprovou a reforma da previdência no final de 2019, mas nós só começamos a pagar o a mais que a nossa contribuição subiu de 11 para 14%. Nós só começamos a pagar esses 3% a mais depois que passaram-se 90 dias do final do ano. O governo assinou no final do ano, assinou em dezembro e nós só começamos a pagar a partir de março. Por quê? Porque ela respeita a anterioridade nonagesimal. Tá bom? Então, presta atenção. Duas anterioridades. Anualidade ou anual, noventena ou nonagesimal. Anual. Só vale, só posso cobrar, só posso aumentar um tributo no exercício seguinte ao qual foi instituído. Nonagesimal. só posso fazer isso 90 dias depois da aprovação da lei. Tá? E aí, depois eu vou explicar dentro de cada um quem segue e quem não segue alguma coisa. Beleza? seguindo. Vedação de tributo com efeito de confisco. Lembra que eu falei tributo é aquilo que a multa não é. Tributo é uma prestação pecuniária que não seja sanção de ato ilícito. Multa é uma sanção de ato ilícito. Então, eu não posso usar um tributo com efeito, por exemplo, de multa, de confisco. Eu não posso fazer isso. Eu não posso pegar o tributo e falar vou pegar o ICMS e vou usar o ICMS com efeito de confisco. Não posso. Em hipótese alguma. Eu posso majorar alíquota, mas eu não posso chegar e falar se eu pegar uma mercadoria em trânsito sem nota fiscal, eu vou cobrar 70% de ICMS a título de tributo porque é um absurdo. Não posso. Eu não posso usar o tributo para confiscar nada. Não posso. O tributo é feito para tributar para arrecadar e ponto final. Agora, presta atenção. se você não pagar o IPVA não pagou o IPVA o governo pode cobrar uma multa de não pagamento do IPVA de até 300% do valor do IPVA. Parou, parou, professor, parou, 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 não, 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 peraí. Se eu não pagar o meu IPVA o governo pode me cobrar uma multa de até 300%? Isso mesmo. se o meu IPVA for mil reais o governo pode me cobrar 300, for mil reais, o governo pode me cobrar 3 mil de multa e eu tenho que pagar 4 mil? Pode. Professor, isso é confisco. Pois bem, eu também acho que é confisco, eu também acho que é um absurdo, mas o que o STF entendeu? O que é 300% não é o tributo, não é a alíquota do tributo, é a multa pelo não pagamento. Se você pagar em dia, você não vai pagar os 300%. Se você pagar em dia, você vai pagar simplesmente o valor do tributo, ponto final, e acabou, beleza, maravilha, que legal, e aí, que joia, pronto, e aí, acabou. Se você não pagar o tributo, aí você vai pagar a multa. Agora, se você pagar o tributo, você vai pagar aqui em Minas, 4%, e ponto final, já acabou. Então, o STF entende que não entra no confisco a multa. Eu não posso usar tributo como confisco. Eu não posso chegar e falar, ó, se você pagar o IPVA até tal dia, é 4%, se você pagar depois de tal dia, até tal dia, é 10%, e se você pagar depois disso, é 100%. Aí é confisco. Eu estou confiscando. Eu estou te tomando o seu bem. Se eu cobrar 100% do que eu estou tributando, eu estou te tomando ele. Não é essa a ideia, tá? Não é essa a ideia. A ideia é, ó, que legal, que joia, você está pagou direitinho, é? Então, está valendo. Não cobra nada mais. Não, você não pagou direitinho. Não, você não está pagando legal. Você está pagando errado. Você está pagando atrasado. Então, eu posso te multar. E essa multa não tem nada a ver com confisco, porque você arriscou, para você que não quis pagar. continuando. Princípio da uniformidade geográfica. É cobrado, é vedado, é proibido cobrar. É proibido, totalmente proibido, é defeso cobrar tributos diferentes de acordo com regiões geográficas. Eu só posso fazer isso se for para benefício. Por exemplo, o ICMS tem tarifas que são interestaduais, uma mercadoria fabricada em São Paulo, é levada para o Nordeste, paga um ICMS diferenciado. Para quê? Para que você distribua riqueza via ICMS. Mas, deliberadamente, eu fazer isso é proibido. A União não pode instituir um tributo que não seja uniforme. Do mesmo jeito que a Prefeitura de Uberaba não pode chegar e falar quem tem empresa em Uberaba na sede do município, na cidade de Uberaba, que é diferente de cidade de Uberaba e município de Uberaba. A cidade de Uberaba é essa aqui. O município de Uberaba engloba Baixa, Ponte Alta, então engloba São Basílio. Esse é o município de Uberaba. O governo não pode chegar e falar os restaurantes que estão em Uberaba vão pagar ISS pelo serviço de garçom. É um serviço prestado, então eles vão pagar ISS pelo serviço de garçom. Agora, os de Perópolis não. Por que? Por que não? Eu gosto de ir lá, acho legal. Desculpa, gente. Renite, vai ficar tranquilo, não vou contaminar ninguém não, dá para ficar tranquilo. Eu não posso, em hipótese alguma. Chega e fala, eu gosto, eu amo dinossauro, minha filha ama dinossauro, a gente tem amor, aqui em casa é tudo dinossauro, então Perópolis eu não vou cobrar. Não posso. O imposto tem que ser uniforme em toda extensão geográfica. Então, a União no país inteiro, o Estado e o DF em suas regiões, e o município dentro dos seus limites. Por quê? Porque senão, você começa a causar uma guerra entre empresas dentro de um mesmo território, porque você vai ter essa diferença. Aí a galera de Berápolis fala, peraí, por que eles não há? Porque isso, aquilo, vamos invadir Perópolis. Vamos todo mundo para lá. que é um dos grandes motivos de migração de empresa, que são as guerras fiscais. Difícil de controlar, tem lei para não ter guerra fiscal, mas existe. Existe, o povo faz, não está nem aí, você não manda em mim, eu vou fazer e acabou. Então, não pode? Não pode. Agora, é concebível, como eu falei para vocês, incentivos fiscais. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Existe uma área em Manaus que tudo que é produzido lá não paga atributos, eles são imunes a atributos. Por quê? Porque é produzido lá, qual que é a ideia? Levar desenvolvimento e riqueza para a região amazônica. O CMS de Minas, 18%. produziu um produto aqui em Minas e levou para o Nordeste, paga 7% de CMS. Por quê? Porque lá eles vão pagar o DFAO, que é o diferencial de alíquota lá no Nordeste, dos 18, já pagou 7% aqui, nós vamos ver que o CMS é não cumulativo, já vamos brincar com ele daqui a pouquinho. Lá ele vai pagar a diferença entre os 7% que já cobrou aqui e os 18% de lá, 11% do imposto vai ficar para o Estado do Nordeste. Qual que é a ideia? Transferir riqueza. Aqui tem muita indústria, lá quase não tem, então vamos transferir a riqueza para lá, porque é grande quantidade de indústria aqui. Isso pode, não pode, é criar um tributo que seja preferencial. Eu vou fazer preferência, eu vou dar uma preferência para São Paulo, por exemplo, ou o governo de Minas, eu vou dar uma preferência para Delta e não para Uberaba, então eu vou isentar o ICMS da cana produzida em Delta, em compensação a produzida em Uberaba para continuar pagando os 18%. Isso não pode, de forma alguma. não é possível cobrar tributo que limite o tráfico de pessoas. Tráfico, tráfico não, tráfico de pessoas. Deixa eu tomar até um bolinho aqui do meu suco que já está indo. O governo não pode cobrar tributo que limite o tráfico de pessoas. Professor, fala, eu moro lá em Garapava, venho todo dia para aula, eu moro em Delta, venho todo dia para aula, eu moro em Sacramento, venho todo dia para aula, moro em Conceição, Conceição não paga, por enquanto, porque o governo vai privatizar a rodovia, mas eu moro em Tuveraba, tem, toda vez que eu venho em Palveraba, eu tenho que pagar o pedágio. O dia que eu não devia ir para pagar o pedágio, eu não posso ir. Então, não está cortando a minha liberdade de tráfico? pelo STF, não. Por quê? A ideia é, eu não posso ter um tributo, tributo é algo que obriga, tributo é obrigatório, você não é obrigado a passar ali. Existia antigamente uma ideia no Brasil, que toda vez que fosse construído um pedágio, precisaria necessariamente indicar um caminho onde você poderia fazer sem o pagamento do pedágio. Professor, por que hoje não tem nada a ver com isso? Por que as prefeituras começaram a perceber essa realidade acontecendo e começaram a instalar praça de pedágio nas rodovias que você podia driblar para não pagar o pedágio na rodovia principal? A prefeitura pode? Qual que é o problema? A prefeitura vai lá, privatizou, pode. Claro que pode. E coincidentemente era o mesmo preço que você pagaria na roda. Uma coincidência assim, absurda. Então, o brasileiro dá jeito pra tudo, pensando nisso, acabou com essa obrigatoriedade, infelizmente você não tem dinheiro, mas eu quero a vida. A vida é assim. Há um jeito, há uma forma, e vai. Mas, tributo não pode. Tributo não pode, de forma alguma. Professor, eu lembro lá nos anos 90, eu nem era nascido, ou eu era nascido era um bebezinho, do meu pai, do meu avô, comentar, que o governo instituiu algo chamado selo pedágio. É verdade? Sim, é verdade. Instituiu algo chamado selo pedágio. Você tinha que, além de pagar a documentação do seu carro, você tinha que comprar um selo pra trafegar com ele. e era o selo pedágio. Pregava o selinho do para-brisa e aí a fiscalização olhava, se você tivesse o selo, beleza, se não tivesse selo, te multava. Ah, e isso não era? Era. Foi por isso que começaram a bater. O STF recebeu essa demanda e falou, não, não pode, selo pedágio é inconstitucional. Por quê? Porque o selo pedágio é um jeito, é um tributo que limita o tráfico. Se o cara não tiver dinheiro pra pagar o selo pedágio, não pode. Ah, mas tem dinheiro pra pagar gasolina e não tem pra pagar o selo pedágio? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como dizem o povo do futebol, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que o cara vai fazer pra abastecer o carro é problema dele. Não é problema do Estado. O cara faz, o quanto ele anda, o quanto ele abastece, é problema dele, não do Estado. O Estado não pode fazer uma exação que proíba ele de andar. Não pode botar um tributo que proíba de andar. Então, esse tributo não pode. E com isso não tem selo pedágio mais. Porque se deixasse, a gente pagava até hoje. Como eu disse pra vocês, o governo ama arrecadar. O governo é louco por arrecadar. Não arrecada mais porque a gente abre o bico, porque não tem espaço, porque se tivesse, arrecadava. Agora, uns princípios específicos. O primeiro é a não comandatividade, que é o princípio que evita que aconteça a incidência em cascata. Vamos lá. deixa eu ver aqui, aqui, tela, tela branca, tela branca. Vamos brincar aqui com essa tela aqui, eu vou escrever aqui pra vocês. Caneta, caneta. Vamos imaginar que um agricultor vendeu trigo pra fábrica de farinha por 100 reais. O produtor de farinha beneficiou e vendeu essa farinha pro atacadista por 200 reais. O atacadista pegou e juntou e vendeu essa farinha pra padaria por 400 reais. A padaria fez vários pães nessa farinha e com essa farinha de 400, ele gerou 800 reais. Vamos imaginar pra facilitar minhas contas que toda a cadeia é tributada por ICMS, afinal eu tô tendo circulação de mercadoria, trigo é uma mercadoria e dentro dessa circulação de mercadoria eu vou pagar 20%, então minha alíquota é 20%. Opa, ficou 28. Porratia, caneta, 20%. Então aqui pagaria 20 reais, aqui pagaria 40 reais, aqui pagaria 80 reais, aqui pagaria 160 reais. no final 40, 100, 100, 100 com 200 pagaria 300 reais de ICMS. Peraí, professor, tem alguma coisa errada. É o quê? Eu tô fazendo a conta aqui, o senhor falou que o ICMS é 20%, não é? É. eu tô fazendo a conta aqui, se eu dividir 300 por 800, não vai dar 20%, professor, vai dar 37,5%, professor. Tem alguma treta aí, não tem? Tem. Isso aqui chama efeito cascata. O que é isso? É o tributo cobrado sobre tributo. Como o ICMS é por dentro do preço, ele já faz parte do preço, esse tributo cobrado em todas as etapas, ele é cobrado em cascata. E com isso, acaba que onera muito mais do que é o real que era pra ser onerado. Então, o que acontece no caso do ICMS? O ICMS, ele é não cumulativo. Como que funciona? Compensa-se na fase posterior o tributo pago na fase anterior. Então, vamos lá. A primeira etapa, pagou 20. A segunda etapa, deveria pagar 40, mas já pagou 20, não pagou? Pagou. Então, ela só vai pagar sobre o valor agregado. Só vai pagar 20. Aqui, ia pagar 80, não ia? Ia. Mas já pagou os 80. Ou já pagou 40. 40 já estão pagos. Então, eu vou pagar sobre o valor agregado. Eu vou pagar 40. Vendi por 800, deveria pagar 160, não deveria? Deveria, mas eu já paguei 80. Pra que que eu vou pagar 160? Então, eu tiro das etapas anteriores. Pago só os 80 do valor agregado. Vamos ver agora? 40 com 20, 60, com 20, 80, com 80, 160. 60. Ah, professor, agora, quando eu vou fazer a conta, 160 é 20%. Que, coincidentemente, é o mesmo pago no final. Exatamente. O ICMS é um imposto do tipo IVA, imposto sobre valor agregado. eu só vou pagando sobre o valor que se agrega na cadeia. Então, se o primeiro, o produtor rural, ele pega toda a sua produção e vende de trigo por 100, ele não tem nada pra trás. Apesar de ter, apesar de ter os insumos que ele comprou, ter as coisas que ele comprou, mas não se considera. Então, ali ele paga 20. Quando o beneficiador de trigo beneficia e faz a farinha, ele agrega 100 reais no valor. Então, eu não vou pagar sobre os 200 que ele vendeu. Ele só vai pagar em cima do que ele agregou. Por isso que ele paga também 20. O atacadista, quando recebe pra passar pro padeiro, ele agregou não 400, ele agregou 200. Então, ele não vai pagar imposto sobre os 400. Ele vai pagar sobre o que ele agregou. 20% de 200. e o mesmo com a padaria. Então, hoje no Brasil, a grande maioria dos tributos, eles são não cumulativos. Isso é o que foi pago no anterior, é abatido na posterior. Tem um monte de regrinhas, o ICMS, meu livro ficou lá na escola, mas eu tenho um livro do ICMS de São Paulo. É, de Minas, não consegui, não saiu. Isso aí é bom quando sai concurso, porque quando sai concurso, você arruma esses livros. Mas eu tinha um livro do ICMS de São Paulo, é isso aqui, ó. O Calha Máximo, de 1.128 páginas, só pra entender o ICMS de São Paulo. Você vê o tanto de mimimi que tem. Mas é, assim, funciona. Essa que é o trabalho. Você tem lá o livro de débito e crédito, vocês devem ter visto com o Vicente, não foi o Elton, foi o Vicente, deu contabilidade. Dentro desse débito e crédito, você se, você se acredita do que pagou na fase anterior e debita apenas o que você agregou, né, e debita todo. Como você já se creditou, o que vai ficar é apenas a parte paga, não é apenas a parte que você tem que pagar mesmo, que é o valor que você agregou. A CPMF que eles insistem em cobrar toda vez, ela não segue isso aí. A CPMF seguiria o exemplo aqui, você pagaria 300 reais, tá, se fosse pela CPMF. Como não é pela CPMF, tá, como não é o jeito que era a CPMF, então hoje todos os impostos nacionais são dessa maneira, eles obedecem ao princípio da não cumulatividade. Entender isso aqui, gente? Posso continuar, vocês entenderam direitinho? vamos lá, vamos voltar. Segundo princípio é a progressividade. O progressividade. Ele determina que quanto maior a base de cálculo, maior será a líquida. vamos lá, então, deixa eu abrir aqui outro quadro branco, vamos lá para a tela branca. Tela branca. Vamos lá de novo. Como que funciona o princípio da progressividade? Vem aqui comigo. O imposto de renda pessoa física, ele tem uma faixa de alíquotas que vai de zero por cento. Isso é isento. Se não me engano, se não, não, eu não vou para o não me engano. Eu não vou para o não me engano. Vou pesquisar aqui que eu já passo corretamente para vocês. Tá? Bela IRPF. Vem cá. Vambora. Vou ficar no bote. É isso aqui? Aqui. Isso. Não é isso aqui que eu queria. Quero a tabela mesmo. Aqui. Faixa 1. R$ 1.903,98. Então, quem recebe até R$ 1.903,98 está isento do imposto de renda. Ele tem isenção do imposto de renda. Depois a gente bate um papo sobre o que significa essa isenção. Quem recebe disso aqui até R$ 2.826,65 paga 7,5%. Professora, recebo R$ 1.904,00. Você paga 7,5%. Por R$ 2,00? Por R$ 2,00. Você paga imposto de renda. 7,5%. É um pouquinho só. Mas paga. Depois eu falo por quê. Disso aqui até apagou R$ 3,751. Esse trecho ficou muito feio. R$ 3,751,05 paga 15%. Quem recebe disso aqui até R$ 4,664,68 paga 22,5%. Quem recebe disso ad infinitum paga 27,5%. O que que significa isso? Vocês estão vendo que quanto mais alta a renda mais imposto paga. Isso é o princípio da progressividade. Quanto mais alta a minha renda mais eu posso pagar. Mais eu posso contribuir. E funciona mais ou menos assim. A pessoa ganha R$ 15.000,00. Por exemplo. o imposto dela é calculado como? Desses R$ 15.000,00 R$ 1.903,00 eu tiro. R$ 1.903,00 eu tiro do salário. R$ 7,904,01. Está aqui. Isso mesmo. R$ 1.904,01. R$ 1.904,01. Beleza. Isso mesmo. Está aqui. Isso aqui não não zero é isso aqui é o que eu vou usar para calcular minha renda. Está aqui. Minha base de cálculo é essa. O valor que ficar entre R$ 1.903,00 até R$ 2.865,00 paga 7,5%. O valor que ficar entre esse e esse paga 15%. O valor que ficar entre esse e esse paga 22,5%. E o restante paga 27,5%. Então é cortado em faixas. Bonitinho. Por isso que quem recebe R$ 1.904,00 olha fala R$ 1.903,98 não tributa. Aí sobra R$ 2.00 para tributar. E é isso que é tributado. Então ele é progressivo. Quanto maior a renda mais eu pago. Isso acontece também por exemplo com o IPTU. Só que a progressividade do IPTU é diferente. Deixa eu limpar a tela aqui para explicar a progressividade do IPTU. Cadê? Deixa eu limpar aqui que aí eu vou explicar como que funciona o IPTU. Pronto. Vamos lá para o IPTU agora. IPTU é o seguinte galera. Muito simples. IPTU é assim. Vamos imaginar que isso aqui seja a cidade de Rifaína. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui passa o rio. Aqui tem uma prainha. Aqui tem outra prainha. Aqui não tem nada. E aqui tem as casas. Aqui tem a cidade normal. Opa 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 fazer diferente para facilitar. Vou pagar esse aqui. Aqui eu tenho os bairros. Estão aqui todos os bairros. Está chegando. Aqui estão todos os bairros. Está aqui. Bonitinho. o prefeito olha e fala tá. Vamos lá. Aqui é um condomínio fechado. Aqui periferia. Se eu olhar bem quem mora aqui nessa área? Aqui nessa área que eu falei para vocês que são áreas de praia. e no condomínio fechado eu imagino que tem mais dinheiro que o resto da cidade. Eu imagino que tem mais condição de contribuir com a cidade do que o resto da cidade. Então quem tem imóvel nessas áreas eu vou cobrar 5% de alíquota sobre o valor venal do imóvel. quem mora aqui nessa área aqui e aqui não tem praia. Vou pôr aqui área 2. Quem mora aqui no 2 não tem praia. Mas tem uma possibilidade de ter praia pode ter uma matinha ali que dá uma tranquilidade maior na temperatura tudo. São casas de um padrão um pouco melhor então deles eu vou cobrar 3%. Aqui é o centro da cidade aqui tem uma área um pouco mais degradada aqui tem uma área mais complicada aqui tem bairros antigos é uma área que carece de estrutura eu entendo que os imóveis lá são pessoas que não tem grande valor o imóvel a renda não é tão alta então ali na área 3 eu vou cobrar 2% e aqui na região de periferia onde é uma área complicada com baixíssima renda eu vou cobrar 0,5% pode isso claro que pode claro que pode normal belezinha claro que pode isso obedece a progressividade isso aqui é um ponto que está obedecendo a progressividade eu entendo que quem tem mais renda pode pagar mais e quem tem menos renda pode pagar menos existem dois tipos de progressividade 3 tipos de progressividade primeiro tipo primeiro tipo imposto é progressivo o que é isso? mais renda opa mais renda mais imposto maior a renda maior o imposto existem tributos que são regressivos quanto menor a renda maior o imposto existe professor existe nós vamos ver logo logo um regressivo que pega a gente todo dia nós vamos ver e eu tenho um imposto que é neutro que é aquele imposto que não depende da renda não depende do imposto cobrado ele não depende da renda ele não está nem aí para ele ele não faz diferença qual é a sua renda ele é neutro então se você ganha X, Y, Z ele te grada da mesma forma ele te pega do mesmo jeito são esses os tipos de impostos que a gente tem tá? tá bom né? chega já são nove horas aí eu não vejo até aqui falar para mim que acabou meu tempo que se eu ficar aqui e se deixar eu fico aqui até acabar eu adoro esse assunto eu adoro essa parte de tributário eu acho o máximo isso aqui trabalhar com isso acho bom demais trabalhar com isso aqui tô liberando a lista de presença para todos vocês colocarem um presente aí no chat talvez tem alguma coisa no chat que eu acabei não vendo o chat então deixa eu ver então todo mundo coloca presente aí tá? para confirmar a presença deixa eu ver aqui se tem alguma João Vitor ah é um bairro planejado com a prefeitura tinha meia tradicional sim João vocês só não vão pagar por aquilo que eu falei é muito complicado para a prefeitura analisar o quanto que vai valorizar seu imóvel e ela precisa fazer isso tudo de antemão então ela tem que fazer um monte de estudos ela precisa fazer um monte de coisas um monte de planejamentos para saber exatamente quanto que vai ser esse aumento por isso eu acredito eu acredito que não faça é um tributo que está caindo em desuso porém pode ser que faz sim pode ser que faz sim ah aham vamos lá mensagem para a Manu obrigado Priscila me dava venda sim Thalita deixa eu contar para vocês Minas hoje hoje Minas Gerais ele tem o maior índice de ICMS por exemplo na energia elétrica é um absurdo mas eu ia falar isso quando eu fosse falar de energia elétrica aliás quando eu fosse falar de ICMS hoje Minas cobra 30% de ICMS da conta de energia elétrica os 30% de ICMS que Minas cobra dessa conta nossa é o mesmo que cobra de cachaça é o mesmo que cobra de produtos supérfluos joia cachaça pinga cerveja whisky então para o governo de Minas energia elétrica para nós é supérfluo nós estamos aqui à toa supérfluo para que eu quero energia eu não preciso de energia entendeu então na visão do governo de Minas pelo ICMS o governo fala o que para mim é supérfluo o que você está fazendo é supérfluo não tem necessidade nenhuma de fazer então hoje Minas é o mais alto viu é o mais alto tá é altíssimo tá vamos embora o pessoal que teve que sair tem tem uma prima que mora no bairro rural taxa da coagra gente essa é nova Evair descobre que taxa é essa para mim se você então professor eu entrei aí porque eu estou pelejando para perguntar para minha mãe aqui nem ela não sabe eu não sei se é da coagra ou se é da prefeitura mas eles vão ter que pagar uma parte lá relacionada ao terreno deles agora depois de 40 50 anos que ela mora lá e o povo aceitou sabe isso aí é um abuso não é ó eu não sei não sei se isso existe se pode queria saber é eu não sei de taxa nenhuma nesse sentido eu não conheço taxa nenhuma se você conseguisse uma uma foto do carnê ou de alguma coisa dá para eu avaliar sim se isso aí é possível eu acho que não é então muito estranho isso aí não é ah demais depois de anos assim não sei se é porque depois que a prefeitura mudou não sei se tem algo relacionado mas eu pensei eu falei eu vou perguntar mas eu vou buscar direito eu falei não pode não pode tá não pode é para cobrar teria que ter uma lei aprovada pela câmara dos vereadores é porque já tem o TBI TBI não é que a gente paga isso isso e é só isso né junto com IPTU IPT e o negócio assim vou ser bem sincero contigo bem sincero por ser um bairro rural vocês deveriam as pessoas de lá deveriam pagar só o ITBI ou desculpa só o ITR hum por quê? porque não é zona urbana eu não conheço o zoneamento de Uberaba eu precisaria ver o zoneamento de Uberaba para entender como que a prefeitura trata as áreas rurais né os bairros rurais eu vou ver porque aí dependendo como for ser pago o IPTU é saiu até no jornal esses dias aí deu o que falar lá uns revoltaram mas isso a minoria e nem todo mundo vai pagar porque parece que estava relacionado também com um padre lá da do lugar lá que ele tinha rendado na época as terras próximo da igreja e quem fosse de longe da igreja não pagou agora quem está perto vai ter que pagar um negócio assim um mundo danado gente que confusão eu vou tentar descobrir o que quer tá bom pode deixar que eu vou tentar descobrir o que quer eu te falo próxima aula eu te falo pode ficar tranquilo tá bom boa noite professor gente muito obrigado pela presença até agora 9 e 10 gratidão a todos brigadão fiquem com Deus boa semana para todo mundo até segunda-feira segunda-feira a gente está de volta aqui para a nossa aulinha forte abraço galera valeu até mais tchau 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 tchau